Oi gente, adivinha onde a gente está agora? Tem que falar né? Show amor, where are we at now? A gente agora está em Chinatown Vamos mostrar um pouquinho de Chinatown pra vocês Show do shopping Dizem que esses gatinhos aqui dão sorte Show amor, where are we at? People say it's good luck if you have this in your house Yeah, Jerusalem has it Yeah Chai Natal, não preciso falar né, tem restaurante chinês Você acha tudo quanto é tipo de comidas chinesas que vocês querem E eu e Max vamos almoçar aqui hoje E vamos mostrar um pouquinho desse parque pra vocês The gate is there A gente está muito contenta Max voltou da Rússia cozinhando Não é amor? Yeah Olha a ambulância amor Olha uma ambulância de bicicleta Uma paramédica se acontecer algum acidente Chega de bicicleta mais rápido, tá vendo? Claro que é pra primeiro socorro Tá gente She's smiling, did you see? Yeah, yeah Aqui começa Chinatown Show amor Eu não aguento ter que ficar ensinando a Max tudo, gente Isso é uma das coisas que eu devia ter falado no meu vídeo De quatro coisas que me deixam nervosa É quando o Max vai filmar pra mim Só que é moço Olha uma mão, gente Três libras um pedacinho desse Aqui é um supermercado, né? Chinês Amor Amor Oi, gente Say something Amor Português Te amo muito Ah, também te amo Fala muito português Fala muito português Fala muito, né? Tá aprendendo? Not muito frio Não muito frio Hoje não tá frio, gente Tá quentinho Então, nós estamos em Chinatown Dá pra se sentir na China, né amor? Sim, amor Sim, sim, amor Gente, isso aqui é pato, ó Olha ali Os patinhos pendurados É pato Eu adoro, gente Eu nunca tinha comido pato no Brasil Depois eu comi na França Fiquei apaixonada E em restaurante chinês eu sempre como agora Mas ele é muito gostosinho Gente, uma padaria Amor Olha, gente Difícil ver padaria aqui Muito bom Uau, amor Olha muito bom Outro mercadinho chinês Bom, quem quiser vir em Chinatown É só vir pra Lacer Square De Lacer Square Cinco minutinhos andando pra cá Shopping Ah, é negócio de aposta isso aqui, ó Fale o play Onde tem a linha Sim, sim, sim Olha 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 Tá vendo? Escreto em chinês e inglês o nome da rua Um chinêsinho ali Stay the middle, amor 15th century, amor 15th century Do século XV, isso aí Olha, amor Olá My lion Até o banco aqui é escrito em chinês, ó O HSBC E letrinhas chinesas também É aberto no Sunday Não, aberto porque tem uma máquina de caixa dentro Ah, você vê dentro, mas tem um banco de caixa dentro É Mas tem banco que abre Sunday É, domingo Tem banco que abre, tem alguns bancos abertos no Sunday É, metro Mas não, no HSBC Gente, sempre a gente come aqui, ó Nesse buffet aqui Então acho que hoje não será diferente Provavelmente a gente comerá aqui também Então a gente vai entrar lá E daqui a pouco a gente volta Ali, gente, é onde tem esse musical famosermo Que é o Les Miserables A gente acabou de almoçar já Ó, aqui tem outra, tipo um cassino A gente ainda tá aqui em Chinatown E Say goodbye, amor Tchau, gente Espero que vocês tenham gostado do nosso filme Não sei se dá pra filmar Não dá pra me filmar, né Ó, espero que vocês tenham gostado Olha aquele dragãozinho ali, ó Espero que vocês tenham gostado do passeio de hoje Vou dar pra Max me filmar pra dar tchau pra vocês Pera aí Então, gente Espero que vocês tenham gostado do passeio de hoje Vou dividir esse vídeo, eu acho que em duas partes A parte de Som e a parte aqui de Chinatown E Fiquem ligadinhos aí Se gostaram, dá um joinha no vídeo Se inscreva no canal Favorita o vídeo Me ajude na divulgação Pra que a gente possa fazer vários vídeos legais nesse verão Eu e o Max estamos querendo em vários lugares diferentes Pra fazer vídeo pra vocês Beijinho, tchau